Começamos com o caso julgado pela sessão 2 de dissídios individuais. O colegiado rejeitou o recurso de um motorista da Fundação Casa em Ribeirão Preto, São Paulo, contra a extinção de um processo trabalhista movido por ele. O caso havia sido encerrado por falta de procuração do representante processual. O empregado tentou argumentar que pesou mais a burocracia do que a prova nos autos, mas para a SDI 2 a decisão foi correta. A repórter Larissa Batista acompanhou o julgamento e traz os detalhes para a gente. Oi Larissa! Oi Luana e Anderson, ao ajuizar a ação recisória, o motorista teve um prazo de 15 dias para apresentar os documentos necessários, além de indicar o valor correto da causa. No entanto, a ação foi extinta sem ser analisada. Isso porque o motorista não havia apresentado a procuração. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, informou que o trabalhador havia apresentado apenas a procuração utilizada na reclamação trabalhista originária. No mesmo dia, a defesa dele entrou com recurso no TRT e juntou a procuração atualizada. Mas os embargos foram negados. No TST, o motorista sustentou que o TRT não poderia ter extinguido a ação. Frisou também a urgência no ajuizamento da demanda. Isso por causa da aproximação do final do prazo estabelecido. O relator na sessão 2 de dissídios individuais foi o ministro Douglas Alencar. Ele observou que a procuração só foi anexada aos embargos de declaração quando os 15 dias de prazo já haviam passado. O relator apontou ainda que o artigo 105 do Código de Processo Civil estabelece que a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. O advogado não pode pegar uma procuração de uma reclamação trabalhista e usá-la para propor uma ação recisória. Até porque nós sabemos que hoje existe o risco de sucumbência. É preciso que esta representação seja, uma vez mais, ratificada com a outorga de um novo instrumento procuratório. Conforme o ministro, a decisão do TRT garante segurança jurídica ao estabelecer que as partes observem estritamente as fases processuais previstas em lei. A decisão foi unânime. Luana Anderson. Muito obrigada pelas informações, Larissa. Obrigado, Larissa.